No vídeo de hoje o Bitcoin acabou de ser rejeitado na região dos 19.500 dólares novamente aqui, pessoal. Isso aqui está um cenário muito complicado para o Bitcoin. Eu vou mostrar para você aqui também qual é o meu nível na região mais de cima do gráfico e também mostrar quais níveis mais abaixo para você ficar atento. Então você não pode perder esse vídeo, fique ligado aí! Bom, para começar aqui o vídeo eu vou entrar no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Pessoal, antes de mais nada eu queria pedir desculpas. Semana passada eu estava me sentindo bem enjoado, bem ruim, não consegui gravar vídeos, minha voz estava horrível. Então não me senti bem aqui para poder aparecer na câmera e gravar, enfim. Então peço muitas desculpas, mas essa semana eu já estou me sentindo bem melhor aqui e estou com força total para poder gravar mais vídeos. Então não se esqueça de apoiar o canal, vai me ajudar muito a fazer mais conteúdos. Eu não peço doação, não peço nada, peço só que você deixe o seu like aí que vai me ajudar a cada vez fazer mais análises e investir mais tempo aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vamos olhar aqui no gráfico de 4 horas o que está acontecendo. O primeiro indicador que eu quero puxar aqui, pessoal, como sempre, ultimamente eu tenho mostrado a vocês o CPR, para mim que está mostrando níveis muito importantes do Bitcoin. De novo, a gente tem aqui a resistência e suportes que estão aqui, basicamente o Bitcoin aqui, esse indicador mostrando o jogo, mostrando as cartas aqui do jogo, para onde o Bitcoin pode ir, beleza? Então vamos começar pelo CPR aqui de novo. No último vídeo aqui do canal, eu comentei que o Bitcoin quebrando essa linha aqui dos R$18.600 e quebrando também a média móvel diária de 20 semanas, que eu tinha mostrado no gráfico dessa média móvel, que está um pouquinho aqui abaixo, eu previ que o Bitcoin poderia então bater aqui, o meu alvo seria bater nessa região aqui dos R$17.600. E foi exatamente o que o Bitcoin faz, ele bateu aqui nesse alvo duplo, quase duas vezes aqui. A primeira ele tentou, e a segunda aqui. Vamos só voltar no vídeo anterior só para mostrar exatamente o que eu falei. Eu não estou entrando no long aqui agora, porque a gente não tem muito espaço para fazer um trade de long, tá? Então essa é a minha opinião aqui, porque realmente tem várias regiões de resistência que o Bitcoin vai ter que superar aqui. É você ter que quebrar esses dois níveis, são bem importantes o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá bom? E daí se o Bitcoin quebrar esses dois níveis aqui, a gente poderia ver o Bitcoin pelo menos testar essa região aqui, essa nova linha aqui, que está aqui agora nos R$17.600, tá? Se o Bitcoin quebrar para baixo aqui desse triângulo, ele fecharia pelo menos aqui, o próximo alvo seria essa região aqui, o CPR aqui, tá? Então nessa região aqui nos R$17.600, beleza? Então o Bitcoin aqui quebrou essa região aqui do CPR nos R$18.600, junto com a média móvel exponencial de 20 dias, né? Ele fez aqui então praticamente um W, aqui a gente pode ver que bateu nessa zona aqui do CPR mais embaixo duas vezes, configurou esse fundo duplo aqui fazendo um W. Quando quebrou esse pescoço aqui, pessoal, eu vi que, nossa, quebrando o pescoço aqui o Bitcoin confirmou, inclusive aqui, ó, se a gente vê aqui no gráfico, ó, o Bitcoin confirmou que ele bateu em cima da linha de novo, né? Então por isso o CPR está incrível, bateu em cima da linha de novo aqui e depois, confirmando, ele teve uma, 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 conseguiu subir legal aqui, tá? Mas agora nesse exato momento aqui, pessoal, ele teve uma rejeição na região dos R$19.500, de novo, né? Isso aqui pra mim, de certa forma, é até um sinal um pouco ruim, né? A gente poderia estar fazendo aqui até um ombro com a cabeça e ombro aqui invertido, ó. Então aqui, tá aqui, né, a gente tá fazendo isso aqui de novo, né? Então isso aqui poderia levar o preço do Bitcoin, né, ter uma queda, né, bastante forte, isso aqui poderia acontecer. Esse Bitcoin, pra mim, aqui agora, pra poder entrar num cenário mais bullish, né, o Bitcoin teria que quebrar a região dos R$20.000, tá? Isso aqui é a minha, pra eu poder realmente entrar num long aqui do Bitcoin, quebrando e confirmando os R$20.000, a gente poderia entrar ali pra um novo alvo que eu vou mostrar pra vocês, que é na região dos R$22.000, beleza? Então, vamos puxar algumas coisas aqui no gráfico pra gente poder ver, né, que acha interessante. Eu tenho aqui dois canais também que eu tava acompanhando aqui na última semana, até esse canal de baixa aqui no curto prazo, né, então o Bitcoin quebrou esse canal de baixa aqui, né, e o Bitcoin ainda tá nesse canal aqui de alta, né, que ele tá fazendo aqui, ó, né, a partir do começo de novembro, tá bom? Então o que eu tô prevendo aqui que o Bitcoin possa fazer? Ele pode fazer um movimento aqui de queda ainda, né, inclusive quebrar fora desse canal aqui, pode acontecer isso aqui, tá? Mas eu tô prevendo que em algum momento aqui, até antes, pode acontecer até antes da virada do ano aqui, até antes do Natal, isso poderia acontecer, o Bitcoin testar esse topo mais alto aqui do canal, né, né, que tá na região já do R1 aqui do CPR, que é o meu próximo alvo aqui, né, o alvo bullish na região de US$21.969. O Bitcoin chegaria bem próximo aqui dessa região, tá? Então esse aqui é o meu alvo mais bullish quando o Bitcoin quebrar os US$20.000, beleza? Mas antes de quebrar os US$20.000, eu não vou entrar aqui em nenhuma operação porque a gente tá com muito ruído aqui ainda, pessoal, então eu não tô me sentindo muito, assim, confortável pra poder entrar aqui numa operação de long, tá? Mas em relação ao short, o que eu acho que tem que acontecer com o Bitcoin, tá? Agora que se a gente puxar a média móvel exponencial aqui de 20 períodos aqui, né, vamos botar aquela de novo, o Bitcoin que tá tendo um suporte legal aqui nela, tá? Então, pra mim aqui, se o Bitcoin quebrar essa média móvel aqui, né, de 20 períodos, aqui no gráfico de 4 horas, por exemplo, a gente poderia ver então aqui, o Bitcoin teria que quebrar também essa região do CPR, né, a gente tem de novo essa região aqui de R$17.600. Mas é importante, pessoal, também aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui um gráfico muito importante, que a gente tem também aqui agora um gap aqui da CME, né, que acabou de acontecer nesse último final de semana. Então, esse gap aqui da CME, ele tá aqui nos 18.145 dólares, entendeu? Então, o Bitcoin poderia aqui agora, então, se ele bater aqui nos 18.145, seria nessa região aqui, um pouquinho abaixo do CPR aqui, tá? Então, pra mim, seria bem possível se o Bitcoin chegar aqui nessa, quebrando essa linha do CPR aqui, né, com certeza a gente teria que testar de novo essa região aqui dos 17.600, tá? Então, isso que eu tô acompanhando aqui, se o Bitcoin quebrar pra mim de novo essa linha aqui, a gente testaria aqui os 17.600 novamente, tá? Mas tem outras zonas bem mais embaixo que o Bitcoin poderia atingir, que eu quero mostrar pra você, tá? Que são zonas que eu tô usando outros indicadores pra ter uma noção aqui. Um dos indicadores que eu tô usando aqui é o CPR, vamos limpar aqui um pouco o gráfico pra ficar um pouquinho mais claro de ver, tá? Vou deixar aqui, tirar esses canais aqui que não tão ajudando a gente muito agora, tá? Só pra mostrar pra onde o Bitcoin pode ir aqui num cenário mais de alta, né? Então, vou te limpar aqui também essa média, não precisa. Então, assim, ó, o que eu tô prevendo aqui? Olhando o CPR também a gente pode ter uma noção, né, pra onde o Bitcoin pode ir aqui, né? Então, vamos botar aqui essas zonas. Também tem uma outra, outra aqui com essa região de zonas aqui que eu queria mostrar também, que é essas aqui, ó, tá? Então, o que a gente poderia prever aqui com o Bitcoin? O CPR mostra pra gente, né, quais são as faixas de preços que tem volume de negociação maior, né, no Bitcoin aqui, tá? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, essa zona do CPR que ele teve uma, uma, a gente teve um suporte bom aqui, ó, é uma zona que tem um volume de negociação legal, ó, então, um último nível aqui praticamente nessa região aqui, então, tem uma negociação legal. Agora, o Bitcoin tá aqui, ó, na região dos 19.200 dólares, que é uma, uma, uma zona, né, que tem um volume aqui de negociação bastante alto, como a gente pode ver no CPR aqui, ó, então, aqui é um volume bem alto mesmo, então, é normal o Bitcoin voltar pra essa região aqui, ficar, ter uma, ser magnetizado aqui, né, ser atraído pra essa região, porque tem um volume maior de negociação, tá? Então, essa região aqui do CPR aqui embaixo, tanto essa região aqui, né, que a gente viu, tá, pra ver aqui, ó, como essa região do CPR aqui embaixo tem um volume de negociação legal, tá? Mas se o Bitcoin quebrar, por exemplo, por exemplo, essa zona aqui dos 17.600, a gente poderia ver o Bitcoin aqui, então, já cair pra essa região aqui, ó, pra esse, pra esse patamar aqui nos 15.300, porque aqui que a gente tem, ó, um volume de negociação, né, bem maior, entendeu? Então, aqui a gente poderia ver o Bitcoin realmente gestando essa região dos 15.300. Isso aqui seria realmente um cenário que eu acho que seria possível o Bitcoin fazer, tá, caso ele sofrer uma, uma, uma correção aqui grande, né? Obviamente, tem outras zonas aqui também que são importantes que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, se o Bitcoin cair aqui, por exemplo, de onde ele tá aqui, né, até essa região aqui, por exemplo, a gente poderia ver o Bitcoin ter uma queda de 20%. Isso aqui, no, 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 pro Bitcoin é comum acontecer, né? A gente consegue ver o Bitcoin, às vezes, caindo 30%, 40%, tá? E, às vezes, em poucos dias, 2, 3 dias, tá? Então, isso pode acontecer. Obviamente, o Bitcoin não faria uma queda única aqui, né? Seriam quedas constantes, tá? Que em 2, 3 dias o Bitcoin poderia atingir esses 20%, tá? Mas a gente tem zonas mais aqui abaixo também que eu queria alertar todo mundo, ó. Primeiro, essa média móvel aqui exponencial de 20 semanas, que tá agora aqui nos 14, 151 dólares, que eu mostrei nesse gráfico aqui, tá? Essa média móvel de exponencial de 20 semanas, tá? Então, é importante acompanhar essa média aqui porque ela pode, o Bitcoin poderia aqui fazer um reteste nessa média. Ele faz diversas vezes aqui nessa reteste. Como ele fez lá em 2019, eu mostrei várias vezes no vídeo aqui, né? Eu não vou repetir de novo, mas o Bitcoin, ele testa essa média móvel exponencial de 20 semanas de forma bem constante. Então, ele é um nível que eu tô também cogitando aqui o Bitcoin testar, tá? Então, 14.151 seria um nível interessante, mas se a gente ver o volume aqui de transação, aqui, né, de negociação, na verdade, de Bitcoin, o volume de negociação tá um pouquinho mais abaixo aqui na região dos 13.700 e... 13.800, né? Lembrando que a gente tem um topo lá de 2019, que é o topo de 13.880 que o Bitcoin não conseguiu superar em 2019, tá bom? Então, esses são os níveis que você tem que ficar atento aqui, tá? Eu, por exemplo, botei algumas ordens de compra também pra poder transformar aqui um pouco de dólar e real em Bitcoin, tá? Então, eu botei algumas ordens nesses níveis aqui, tá? Pra gente poder tentar transformar aqui um pouco do capital mais em Bitcoin, né? Obviamente que eu já tô exposto com o Bitcoin, né? Se você não tá exposto, né? Também é uma situação complicada aqui, mas eu conselho também você ter, aos pouquinhos, se expor com o Bitcoin aqui, tá bom? Então, o que eu vou esperar aqui agora, pessoal? Após mostrar esses níveis aqui do VPDR, o que eu vou esperar aqui um pouco, então? Vou ver o que vai acontecer com o Bitcoin. Se Bitcoin quebrar essa linha do CPR aqui, né? Um pouquinho mais pra baixo, eu prevejo aqui que o Bitcoin, pelo menos, testar aqui os 17.600 de novo, né? Se não, essa linha aqui, eu acho que ela é uma linha muito fraca do CPR, né? Não ajudaria muito, porque a gente viu que tem um volume de negociação aqui muito baixo. Eu não acho que o Bitcoin testaria aqui, nessa região aqui dos 16.544, seria uma região que o Bitcoin poderia até passar reto aqui, né? E direto aqui pros 15.300, tá? Então, tem uma... Pra um short aqui, tem ainda mais espaço o Bitcoin fazer, tá? Então, enquanto o Bitcoin não quebrar aqui os 20.000 dólares, eu acho que o espaço pra fazer um short, né? Pra poder entrar vendido, ela é muito maior, tá, pessoal? Essa aqui é a minha análise de hoje que eu queria mostrar pra você, tá? Então, eu não quero me estender aqui muito no vídeo. Lembrando pra todo mundo aqui, tá? Que eu queria agradecer a todo mundo que está participando do canal. O meu último vídeo aqui do canal teve mais de 177 likes, tá? Gosto muito que o pessoal está botando comentários aí, fazendo também, dando like nos meus vídeos. Isso me ajuda muito a fazer mais conteúdos, tá? Eu estou deixando também aqui na descrição do vídeo, dos vídeos aqui, as principais bônus, tá? De todas as corretoras que tem aí no mercado. Então, você pode clicar nesse link de bônus aqui. Vou deixar também no comentário fixado aqui no vídeo. Nessa página aqui, você vai entrar, vai ter as corretoras... Principais corretoras que eu uso pra negociação de Bitcoin, tá? Então, corretoras de derivativos aqui, você fazer operações. Todas elas dão bônus. Algumas pessoas do canal também me perguntaram se esse bônus aqui é real ou não. Sim, pessoal, ele é real. Você tem que depositar uma quantidade de Bitcoin, tá? Na corretora, com isso você recebe um bônus pra você fazer uma operação com margem gratuita, tá? Essa margem, a corretora te dá pra fazer uma operação. Se você perder a margem, você perde sua margem, você não perde o seu dinheiro. Se você ganhar, tudo que você ganhar acima dessa margem, é lucro seu, você pode sacar, tá bom? Então, isso que é legal. Inclusive, pra algumas corretoras, tem mais de uma conta, né? Até as cinco contas, por exemplo, você pode usar essa margem gratuita pra criar quantas contas você quiser, tá? Isso é interessante também, tá bom? Então, essas corretoras estão todas dando bônus aqui por tempo limitado. Eu acho que o Bybit, inclusive, eu acho que é o último dia também da Bybit, tá? Então, se você quiser aproveitar aqui, cria as contas. As corretoras não vão dar bônus pra sempre, tá? Esse bônus aqui, geralmente, fica na região em torno de 200 dólares. Então, se você quiser aproveitar, aproveite agora. E esse bônus aqui, você pode também aproveitar lá em janeiro, fevereiro também, tá? Então, faça seu cadastro aqui. Aqui tem outros corretoras também que eu uso, o FTX, também é uma corretora muito boa, tá? E aqui também tem as ferramentas também que eu tô recomendando. Por exemplo, o Trade View, que é essa ferramenta gráfica que eu tô usando. Então, tem coisa muito bacana aqui pra você aproveitar. Tá, pessoal? Então, eu não quero me escender muito na análise aqui de hoje, tá? Acho que falei bastante aqui do Bitcoin. Amanhã eu vou fazer uma análise também do Ethereum, que eu acho que o Ethereum tem um potencial bem grande aí de a gente fazer um... Tem ganhos muito significativos aí até, inclusive, é mais do Bitcoin. Então, eu vou fazer uma análise do Ethereum completa pra mostrar pra você aqui, tá bom? Então, o vídeo de hoje praticamente foi esse. Se você gostou, então, do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. E eu vejo você, então, aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho